Ok, uma vez criadas as turmas, ou criada a turma, é necessário adicionar os alunos. A maneira mais fácil de adicionar os alunos é eles se auto-inscreverem. Para isto, basta você informá-los deste número aqui, ou deste código aqui. Com este código, que você pode mandar para eles por e-mail, por WhatsApp, ou mostrar na tela do Meet. Você informa este código para eles, e eles entram na turma. Através daquele link maisinho que tem de criar turma, tem também de entrar em turma. E aí eles vão entrando na sua turma. Opcionalmente, você pode vir aqui em pessoas, e você adicionar os alunos. Inclusive, um colega que você queira, que seja professor junto contigo também, você pode adicionar aqui. Quando eu clico aqui em adicionar alunos, aparece uma tela. E aqui eu posso digitar o nome, o endereço dos alunos, aqui o endereço de e-mail. Ou eu posso copiar e colar uma lista que eu já tenho. Tem uma lista no Excel, uma lista no Word. Eu pego, copio, colo aqui. E aí eu clico em convidar, cada um deles vai receber um e-mail. Simples assim, seus alunos vão estar inscritos em instantes. Simples assim, seus alunos vão estar inscritos em instantes. Música Música Obrigado.